Talita, para montar a nossa fonte plantada, como podemos chamar esse tipo de arranjo com plantas aquáticas, eu vou usar esse vaso que vem com uma bombinha igual a de um aquário. Para montar a sua fonte plantada, você vai precisar de um aço de dracena, de tesoura de poda e uma colherinha, de um pedacinho de manta de drenagem, de seixo de rio, de substrato para plantas aquáticas, de pedras bonitas, de musgo esfagno, de plantas carnívoras, de água, muita água e, claro, da fonte. Esse aqui é um modelo de fonte que vem com uma bombinha e uma tomada para manter a água em movimento. A estrela desse arranjo são as dracenas, eu vou cortar ela na diagonal e agora tem um super truque que serve para qualquer tipo de poda, vai evitar que entrem fungos e bactérias pelo corte, para isso eu vou usar vaselina em pasta, canela em pó de supermercado e própolis de farmácia. Não precisa ficar aflito com quantidades, não é receita de bolo, é um pouquinho de cada coisa. Fica com essa aparência de brigadeiro e é um excelente cicatrizante para qualquer tipo de planta. Eu vou usar um pedacinho de manta de drenagem, bem pequenininho, só para tampar esse buraco. Agora eu começo a espetar as dracenas no seixo. Do outro lado eu vou entrar com substrato, mas esse é bem diferente, substrato para plantas aquáticas, que você encontra em lojas de aquário. Agora eu vou colocar pontos de musgo esfagno para apoiar as plantas carnívoras. Planta carnívora não é aquática, eu bem sei. Então eu criei dois morrinhos para posicioná-las um pouquinho mais alto que o nível do resto do vaso. Agora eu coloco um pouco mais de substrato, cobrindo o seixo. Para finalizar esse arranjo, eu vou colocar umas pedras bem bonitas por cima, deixando quase toda a superfície coberta. Essa plantinha aqui, não se engane, é uma trepadeira. A Nepenthes rapidamente vai se espalhar e ocupar melhor esse local aqui. Então agora é a hora de pôr água. Aqui eu só posso pôr água até esse limite. Água sanitária. Eu vou colocar duas tampinhas. Ninguém quer mosquito, pernilongo, nada nessa água, muito menos a dengue. E agora sim a gente coloca de volta a Cuba. Aqui tem refrescância garantida para todas as estações do ano. Casa do Igor, da Carol e da Aninha ganhou um ar-condicionado natural. Tchau. 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 Tchau.